Abertura Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UPE, você vai acompanhar Agro em Destaque. Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas. Continuamos tentando entender como é que o coronavírus está impactando em todos os setores do agronegócio. Trazendo agora, inclusive, aqui piscicultura, que é um assunto que a gente não traz tanto aqui no site, mas que é importante a gente entender, porque de certa forma a piscicultura encontra paralelos com o agronegócio, de diversas formas, e quem vai nos ajudar a entender o que está acontecendo na piscicultura é o Francisco Medeiros, ele que é o presidente da Peixe BR. Seja bem-vindo, Francisco. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o setor. Vamos começar, então, um pouquinho pelo fundamento da piscicultura, que isso foi uma dúvida que eu tinha. O Mauro Nakata, que faz parte da Peixe BR, ele me tirou muito dessas dúvidas. Eu acho que é bom a gente tirar essas dúvidas também para quem está nos assistindo. que piscicultura é fundamentalmente o peixe criado para consumo humano, ou seja, não é peixe de rio, não é peixe de mar, apesar de ter ali também as suas partes, né? É peixe que é criado em viveiros para consumo, né? É, exatamente. É uma atividade do agronegócio que se caracteriza pela criação de peixes com o propósito da alimentação humana, né? Da mesma forma que as outras proteínas de origem do mal, como suíno, aves e bovinos, que são as mais importantes, se cria para comer. E explica um pouquinho para a gente, pré-crise, como é que estava o setor? Como é que estava, era um setor que estava em expansão, em crescimento? É, especificamente no ano de 2020, nós tivemos um crescimento no setor de 4,9%. Nós começamos no ano de 2020 com uma redução na oferta, redução na oferta não, aumento de consumo, né? Do peixe, isso acaba promovendo uma redução nos frigoríficos de produto, ou seja, tinha uma procura maior do que a oferta por parte do produtor, e estava bom porque o produtor estava melhor remunerado, teve uma recuperação de preço. No segundo semestre de 2018, o primeiro de 2019, foi anos de preços mais baixos para o produtor, então nós tivemos uma recuperação bastante significativa, com uma expectativa, normalmente o período de quaresma, esses 40 dias, culminando com uma semana santa, é o nosso pico de produção, de vendas, na realidade, do ano. Então, nós estávamos com a expectativa muito boa. E aí entrou essa crise do coronavírus, mudou alguns cenários, a mudança de cenários não foi generalizada, ela foi mais regionalizada em algumas circunstâncias, mas nós ainda temos praticamente duas semanas pela frente, quase duas semanas, em que eu creio que muito pode ser mudado, porque a procura é grande, as pessoas continuam se alimentando, ou seja, a demanda por alimento continua, e nós trabalhamos na PXVR para que não tenha nenhuma solução de continuidade com relação à oferta desse produto no mercado. É, isso é uma... Na última semana, a gente tem debatido bastante aqui no site, com relação ao seguinte, o agronegócio não parou, assim como a piscicultura não parou, e a produção continua, mas às vezes a oferta e a demanda acabam ali tendo algum problema no meio da cadeia de alimentos. A gente vê aí que os restaurantes não estão abrindo, os supermercados também estão demandando conforme as pessoas estão indo nos mercados, ou seja, há temporada de grande demanda dos mercados em fazer a sua reposição, mas também há um longo tempo em que há um vazio de demanda. Isso está acontecendo também na piscicultura? Ah, normal, né? Porque aqueles frigoríficos que não tinham um bom mix de produtos, porque normalmente você vende para o food, você vende para supermercados e outros vias, principalmente supermercados e food service. os restaurantes realmente estão fechados. Você tem algumas redes que estão mantendo, o delivery esse acaba mantendo, mas nós tivemos também um incremento na comercialização no supermercado, porque mesmo com a redução da ida ao supermercado, essa pessoa que não foi restaurante, ela fez as duas, três refeições por dia, e ela teve que comprar esse alimento. Então, existe algum processo de migração. O que existe, outra redução, aí é principalmente na região norte e nordeste, é que houve, em alguns casos, redução das feiras livres, algumas com restrições, e o povo dessa região, principalmente região norte e nordeste, tem o hábito de comprar o peixe na feira livre, e isso teve uma redução. Mas aqueles frigoríficos que atendem aos supermercados estão, como diz assim, direcionando. O que ia para a feira, direcionando para o supermercado, porque a demanda de consumo está lá. Nós sabemos que, em função do próprio cristianismo, o Brasil é um país cristão, e principalmente os católicos, a tendência agora, nesses próximos oito, dez dias, é um incremento grande do peixe. Então, a gente trabalha com a indústria no sentido de atender a essa logística. Depois desse período, é que vem um trabalho mais árduo, porque aí a gente tem, é como dizer assim, continuar oferecendo o produto e tentar manter o nível de produção, porque os frigoríficos estão trabalhando normalmente. Nós tivemos apenas redução de colaboradores nos frigoríficos. Todos eles, aquelas pessoas que estão dentro do grupo de risco, 60 anos, doenças crônicas, foram colocadas em férias coletivas. Mas isso não impactou o funcionamento da indústria. Ela continua, vamos dizer, traz quem estava de férias, aperta o turno, né? Então, isso continua, a gente trabalha para ter uma boa semana santa. Então, nesse primeiro momento, só para a gente reforçar, você não vê um grande problema. Há uma redução aí, né, de demanda por causa dos restaurantes, mas o setor ainda está conseguindo encontrar maneiras de desviar, de ter um problema maior de desabastecimento financeiro. Exatamente. Nós vamos, quando você analisa, vamos dizer, no caso da Peixe Beste, você faz uma análise do Brasil, todo do Brasil, isso vai ser minimizado. Nós teremos alguns casos isolados. Às vezes, uma determinada região está focada ali na venda para restaurantes, aquela região vai ter mais problemas do que outras. Mas, no geral, nós teremos a expectativa de que continuemos a vender o nosso peixe, com alguns problemas, como eu falei, de maneira regional. Vamos criar aqui uma hipótese. Em quantos dias mais você acha que todo o setor consegue segurar com os restaurantes fechados sem ter uma grande quebra dos restaurantes? A gente sabe que se essa crise se estender por muito mais tempo, a crise financeira vai tender a ser cada vez mais grave. Você tem uma expectativa de quanto tempo o setor ainda... Quando você considera... Vamos fazer um comparativo dos peixes de cultivo, da piscicultura, com o suíne e aves. O nosso ciclo de produção é mais longo do que o suíne e aves. Ou seja, aves, não sei, 38, 40 dias, suíno, 120, 150 dias. Nós somos praticamente de 180, 210 dias cada ciclo de produção. E muito da produção brasileira se prepara porque em algumas regiões nós temos um incremento nesse período agora da Semana Santa de aumento de consumo de 30, 50%. e ocorrendo a comercialização dentro das expectativas nós teremos, sim, uma sobra. Mas essa sobra pode ser mantida fazendo as outras vias de comercialização que eu já comentei contigo. Então, nesse momento é prematuro falar que teremos uma crise. Agora, nós temos que nos preparar para ela. O que significa isso? Preparo. Nós estamos solicitando junto ao governo federal financiamento para o produtor, aquele que não conseguiu fazer a comercialização do seu peixe, para que ele receba o financiamento da produção para que ele possa manter o peixe na água e ir vendendo conforme demanda de comercialização. Isso a gente está falando desde quando começou a crise. Outra ação é a redução do piscofins na ração do peixe porque dentes suíne e aves é o único que tem. Então, a gente está tomando algumas medidas para o produtor ter fôlego e passar esse período. A gente normalmente nos anos anteriores após a Semana Santa nós temos uma queda de produção. Uma queda de consumo, desculpa. as pessoas voltam a comer outras proteínas em maior quantidade entra o inverno no período de inverno principalmente região sudeste e sul se come comidas com mais energia e isso acaba de alguma maneira interferindo. Então, nós temos uma redução e somente depois da Semana Santa que nós vamos poder avaliar esse quadro para ver qual a progressão. Mas que vai ter impacto com certeza vai. Não é possível ainda mensurar. Toda a indústria está trabalhando de forma cheia esperando uma boa Semana Santa. É, foi bom você ter citado ou ter feito essa comparação com os suínos e aves porque esses dois setores estão preocupados com o preço da ração e o preço da ração dos peixes também vem do setor de grãos, né? Vocês têm essa preocupação com relação a preços nesse momento? Temos, temos sim. Agora, nós temos assim sempre que aumento de preço de ração ele é um problema porque às vezes o consumidor faz uma redução, tá? Em outros momentos ele faria uma migração às vezes aumentou aí ele vai para a proteína mais baixa que é frango, suíno e nós estamos com o mercado tanto mercado interno quanto mercado externo aquecido para suíno e aves o que acabava modificando um pouco essa questão do preço ou seja quando a ração sobe sobe para todo mundo a não ser aquelas outras fontes de proteína de origem animal que não depende de ração que aí é mais a questão da pesca no caso da piscultura o produto da pesca e também no caso de bovino que alguma parte não utiliza a ração isso nos preocupa principalmente porque o produtor ele já está dentro de uma programação então às vezes ele não consegue agora na fase final repassar esse aumento em função de contratos que ele já tinha feito anteriormente de entrega de produto e o contrato estava estabelecido em preço ou também com a própria redução do mercado agora no período de frio e isso acaba nós já tivemos essa semana passada um aumento no preço da ração para o peixe e isso preocupa todo o setor está bastante preocupado com isso aí não tenho a menor dúvida e para a gente entender os fundamentos na formação de preço da piscicultura a gente vê que nas outras proteínas o dólar influencia preços bolsas internacionais acabam influenciando o que influencia na formação de preços dentro do setor da piscicultura olha a ração dentro das proteínas de origem animal suíno, aves e bovinos o maior custo por tonelada produzida é de peixe ou seja a ração mais cara que existe é de peixe e os ingredientes são os mesmos ingredientes utilizados nas outras fontes o que nós estamos observando nesse momento aumentou o dólar ou seja só milho e soja sobe nós temos nesse momento um dos motivos do aumento do preço da ração algumas indústrias reduziram ou pararam a gente vê aí a gente utiliza muita fonte de proteína de origem animal nas nossas rações carne de farinha de carne de bovino suíno e rafos e houve uma redução de oferta aí a indústria tem que migrar para outra fonte de ingrediente que normalmente é mais cara e isso acaba impactando no preço final do nosso produto então o dólar mas também a paralisação de algumas plantas principalmente de suínos e bovinos é mais impactante fazendo um comparativo na questão do preço final do peixe nesse último mês qual foi a variação de preço olha nós estávamos como eu tinha falado anteriormente para você numa curva de crescimento para você ter ideia no final do ano passado nós começamos com o preço de tilápia no último trimestre de R$ 4,50 nós já estávamos praticamente em R$ 4,50 agora há duas semanas atrás isso porque isso por quilo saiu de R$ 4,50 no último trimestre de 2019 para R$ 5,50 nesse primeiro trimestre agora para o produtor isso é muito dinheiro R$ 1,00 por quilo e quando começou toda essa situação houve uma parada de crescimento a gente acreditava que continua crescendo em algumas praças já tem redução ou seja já tem praças de R$ 5,00 mas a gente acredita que mantém estabilizado agora depois da semana santa é que a gente vai fazer aquela avaliação há uma tendência de queda no preço depois desse período agora como nós estávamos no mercado aquecido ou seja não tinha peixe para atender a demanda a gente pode ter pós semana santa uma estabilização ou seja entre oferta e procura tem duas demandas que vocês colocaram em pauta para enviar para o governo nesse momento a primeira é sobre essa questão do licenciamento ambiental gostaria de entender melhor o que é essa pauta que vocês colocaram para o governo é o seguinte nós temos bastante disponibilidade de recursos para investimento em custeio para a piscicultura tem no plano safra tem no BNDES tem para todo lado tem dinheiro o problema é que o produtor não consegue fazer a captação desse dinheiro porque no caso especificamente do peixe ele só pode fazer acesso a crédito se ele tiver licenciamento ambiental e outorga de uso de água e em função de dificuldade dos estados em oferecer a liberação de outorga e a liberação do licenciamento ambiental o produtor acaba não acessando a crédito então o que a gente está pedindo é a liberação da necessidade do licenciamento para que o produtor possa ser secreto porque esse não é um problema dele esse problema é um problema do estado que o estado é extremamente moroso vou dar um exemplo de Mato Grosso a média de análise de um processo de licenciamento ambiental em Mato Grosso é 432 dias nós temos no estado de São Paulo nós não temos 15, 20% no máximo das pisciculturas com licença de operação ou seja os processos estão lá há anos sem nenhum resultado esse é o fator mais grave a gente quer que não tenha essa necessidade então isso na verdade não quer dizer que vai abrir brechas para insegurança jurídica nem nada disso é só uma questão de por ser um processo lento pede-se que isso acabe se revogando alguma coisa assim exatamente pelo menos durante esse período de crise porque o estado vai fazer no dia que o estado conseguir fazer alguma coisa o que aconteceu hoje vai estar apenas nos livros de história já aconteceu e a outra demanda é com relação ao piscofins a suspensão do piscofins o quanto isso auxiliaria de 7 a 10% na redução de custo é bastante significativo porque na realidade a gente quer uma isonomia com aves e suínos que aves e suínos não tem incidência do piscofins na ração e o peixe tem e por isso que às vezes a pessoa chega pô, mas o peixe está mais caro tá, mas a gente paga mais imposto entendeu então a gente quer essa suspensão imediata principalmente para passar essa fase a Peixe B.E.R. junto com outras instituições estamos com um projeto na Câmara semana passada mesmo nós conversamos bastante com os deputados da da frente parlamentar do peixe para dar celeridade a esse processo existe uma perspectiva desse ano inclusive que entra em pauta de votação esse ano não, desculpa esse mês agora de abril que entra na pauta de votação isso aí que é uma maneira de dar uma aliviada ou seja temos que procurar alternativa para desir um pouco a carga tributária então Francisco eu gostaria que você desse um um último pronunciamento para os produtores que estão te acompanhando para os associados da Peixe BR dando realmente essa noção de que é um momento difícil mas que até o momento tudo tende a voltar ao normal assim que finalizar a gente espera que seja o mais breve possível não há motivo para desespero é preciso ter cabeça fria mesmo para passar por esse momento é essa mensagem é a mensagem basicamente isso ou seja a dificuldade é grande para todo mundo nós temos que lembrar que nós somos um dos poucos setores que estamos trabalhando para alimentar a população que precisa de alimento efetivamente ou seja não ter alimento na mesa isso é o caos alguns segmentos e algumas regiões estão com dificuldades em função da própria característica do mercado local mas o momento é de trabalho porque a gente acredita que isso não seja tão longo quanto os pessimistas falam e nós temos que estar preparados para produzir no ano de 2018 a greve dos caminhoneiros nos afetou muito porque nós paralisamos todas as atividades e felizmente nessa crise nós continuamos trabalhando então é um cenário difícil para todo mundo mas o setor continua produzindo temos que reavaliar os nossos custos as nossas estruturas internas mas temos como dizem aqui temos que dar graças a Deus da gente estar no jogo muito bem agradeço agradeço então Francisco Medeiros presidente da Peixe BR por estar trazendo essas informações aqui para o site Notícias Agrícolas seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site nós que agradecemos boa páscoa a todos boa páscoa para vocês boa páscoa para vocês aí também e você que está acompanhando aqui o sete Notícias Agrícolas continue conosco acompanhando as nossas informações os nossos boletins diários as nossas notícias aproveite também para acompanhar também as nossas redes sociais e compartilhar com seus colegas todas as informações que trazemos aqui no site para que todos sejam os produtores rurais mais bem formados do Brasil eu vou ficando por aqui eu sou Erickson Cunha para o site Notícias Agrícolas até mais um abraço você sabe que o novo agro precisa de tecnologia gestão e sustentabilidade isso é compromisso com o meio ambiente a partir de agora aqui na TV UP você vai acompanhar agro em destaque